Olá pessoal, tudo bem? Flash Henk pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a propaganda que eu fiz por um shopping. Eu fui lá, filmei, gravei com uma câmera de cinema e tudo mais, teve roteiro, teve tudo bonitinho e o vídeo já tá lá. E depois eu vou mostrar também como eu editei pra você acompanhar todo o processo e você acompanhar toda a edição aí, como é que foi feito, como é que você pode fazer um trabalho também pra uma empresa grande, como é um shopping, pra um telão, como que seria a edição, será que é muito difícil, será que é muito difícil gravar? Vou mostrar tudo pra você logo depois da vinheta. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra te mostrar aqui é o próprio vídeo, tá? Então eu vou te mostrar o vídeo primeiramente lá no telão do shopping, né? A sensação de chegar lá no shopping e ver na tela grande lá e tudo mais. As cenas que eu gravei não tá em muito alta qualidade porque eu gravei com o meu próprio celular, mas acho que vai dar pra entender mais ou menos o contexto, tá? Infelizmente a câmera do celular, principalmente a do meu que é mais antigo, não pega nem metade da qualidade do telão. A imagem fica muito bonita, é um telão de altíssima, o brilho é muito bom, as cores são muito boas, mas infelizmente o meu celular não capta tão bem. Mas dá pra entender aí como é que ficou a imagem, vamos dar uma olhadinha. Bacana, né? É bastante emocionante pra mim, principalmente porque, se você ainda não percebeu, as crianças que aparecem no vídeo e a moça que aparece no vídeo, ela é minha esposa e as crianças são todos meus filhos e fui produzir o vídeo e o vídeo tá rodando no shopping, todo dia lá, vez atrás de vez, né? A cada dois minutos aparece lá, então tem sido muito legal nesses últimos dois meses ver minha família lá no shopping e o pessoal que vai até lá comenta comigo o que viu e tem sido muito bacana. Bom, pessoal, a gente gravou lá no Parque Shopping Maia, em Guarulhos, na verdade aqui do lado de casa. Então essas cenas aí, ó, eu tô tentando colocar o making of, né? E a cena final aí na esquerda, então foi gravado aí meio que pro formato de rios e a gente adaptou pra vários tipos de tela, mas basicamente eu ficava aí no meio do shopping aí, ia passando pessoas. Apesar dessa ser uma câmera de cinema, eu não usei ela com nada externo pra facilitar ali na mão e até pra chamar menos a atenção das pessoas, né? Porque quando eu monto essa câmera com a lente grande, o microfone, o HD externo, onde a gente grava as imagens, ela fica gigante. Mas eu tentei fazer tudo bem minimalista, então eu gravei no cartão de memória mesmo, usei as baterias pequenas, a lente, gravei com ela na mão pra chamar menos atenção, pra não ter problema com segurança do shopping. Apesar da gente ter autorização, eles ficam em cima e chamam menos a atenção das pessoas, né? E a gente gravou tudo em 10, 15 minutos. Gravar com criança é bastante imprevisível, porque às vezes eles fazem exatamente o que a gente pede, mas às vezes não, às vezes eles saem correndo, às vezes a gente pede pra eles fazerem uma coisa e eles fazem outra. Mas o Danielzinho é um excelente ator, ele colabora bastante, então foi bem rápido. O Walter ficou fazendo esse making of, né? E a Dani foi colaborando lá, fazendo a, entre aspas, a venda pro Daniel. Depois a gente gravou as cenas com a mamãe. E, bom, as cenas que a gente teve que gravar mais de uma vez, foi no máximo duas vezes. E ele colaborava bastante, né? Então, olha só, essa parte aí, ele veio correndo, mas eu tive que gravar duas vezes, porque o foco da câmera do cinema a gente tem que fazer na mão. Ele entregou pra ela. Vários momentos aí a gente não usa, né? A gente corta bastante, porque às vezes fica só com 15 segundos a cena no vídeo final. Então tem muita coisa que é gravada, que no vídeo final acaba ficando só com 2 segundos, ou às vezes 3, no máximo 5 segundos, pra compor o final, né? O vídeo de 15, 30 segundos. Então a gente tem que pegar o melhor ângulo, fazer várias vezes, porque a gente só vai ter um vídeo de 15 segundos, que a gente tem a melhor gravação possível, né? E óbvio que depois da gravação, o Daniel devorou esse donut aí, e vocês estão vendo na tela aí algumas vezes o Instagram do MundoTunnet, Guarulhos. Segue lá. Pessoal, só uma observação. Caso você seja novo no canal aqui, você não deve ter reparado, mas caso você já seja um inscrito, você deve ter reparado que a minha voz está muito estranha. Eu tô um pouco gripado, e a minha garganta, ela definitivamente acho que é a parte do meu corpo mais sensível. Então é bem normal eu ficar bastante rouco assim, com a garganta ruim, tá bom? Eu peço desculpas, mas eu tô muito bem. E é normal que quanto mais eu fale no vídeo, conforme o tempo vá passando, eu fique mais rouco. Mas tá tudo certo. Bom, agora que você viu um pedaço da gravação aí, a loucura que é gravar com a criançada correndo, tem hora que não dá certo, foi tudo feito muito correndo também, porque a gente tava no shopping, não queria atrapalhar a circulação. Acho que tudo a gente gravou em 15 minutos, né? Curiosamente, né? De certa forma, é um trabalho muito profissional, mas como a própria atuação é das minhas crianças, eu conheço o limite delas, e o projeto foi pra um amigo que deixou toda a produção na minha mão, então eu tinha muita liberdade em dirigir as cenas, a gravação, se eu gostei, se não, grava de novo ou não. Então a gente fez, de certa forma, bastante aberto a erros, sabe? Tipo, se errar na gravação, como é que ficou o erro? A gente usa assim e coloca em outro contexto, então a gente deixou bastante aberto esse tipo de coisa. Mas o que você deve estar mais curioso pra saber aqui é como que foi feita a edição, né? Então a gente vai dar uma olhada agora. Bom, pessoal, esse aqui é o projeto, eu fiz no Premiere, eu editei no Premiere. Pra quem não sabe, eu tô falando que eu fiz no Premiere porque eu edito no Windows e no Mac, mas majoritariamente a maioria das coisas que eu edito aqui em casa eu acabo editando no Windows, o Mac eu acabo usando mais quando eu tô na rua. E eu editei bem rápido esse vídeo, eu acho que tudo assim foi questão de 40 minutos. Eu recebi do Shopping uma lista, eu não vou ter essa lista aqui agora, mas ela dizia o padrão das telas do Shopping. Então eu vou mostrar aqui pra você, vocês, né? Basicamente eu tenho, eu vou organizar tudo aqui, basicamente cada sequência dessa é uma timeline, uma linha do tempo e eu fiz uma pra cada tipo de tela diferente. Então, por exemplo, tem um telão lá que ele tem 3 metros por 5 metros e tem outro telão idêntico. Pra esse telão, eu fiz um vídeo só pra passar nos dois telões, mas o outro telão que tem, por exemplo, 7 por 7 metros, aí eu já fiz outra sequência, porque é outro formato de tela e aí eu usei o mesmo vídeo, só que adaptado ou às vezes com algumas diferenças, né? Um pouco menor, um pouco maior. Então basicamente o pessoal me passou esses formatos de vídeo, eu vou abrir um deles aqui, ó. Sequence Settings. Olha que engraçado, né? Esse telão ele é enorme lá, ele deve ter uns 5 metros, né? Mas ele tem o Aspect Rate, o formato de tela dele, ele é de 5 por 9, ou seja, ele tem 640 pixels por 1.152. Uma tela de tipo 5 metros. O que isso significa? 640 pixels? É pouquíssima coisa, né? São poucos pixels. Mas qual que é a pegada do telão? Não é ter muito pixel, bilhares de pixels. A questão é que cada LED lá é do tamanho quase que de uma lâmpada, né? Do tamanho desse microfone, assim, sabe? E a gente tá acostumado a ver o telão de longe. Então não tem por que ter muito pixel. Eles têm realmente poucos pixels, porque todo mundo vê de longe. Dessa forma a imagem ainda assim tem uma boa resolução, né? Não é muito grande a resolução não, pra falar a verdade. Mas é o suficiente, né? Mas curiosamente, ó, 640 pixels. A tela do seu celular é tipo triplo, quadruplo disso às vezes, né? Dependendo do celular que você tem. Pelo menos o dobro é. E eles passaram algumas exigências, né? Mas a principal exigência deles era os formatos de tela. Então cada sequência dessa, ó. Vídeo 1, painel, alimentação. É porque era o vídeo que ia passar na prática de alimentação. Escada R. E aí eram duas telas que iam passar em duas escadas diferentes. Externo é um telão que tem do lado de fora do shopping. E esse daqui, o Mega Banner, é o que vocês viram no vídeo que eu gravei aqui agora há pouco. Que é aquele que é no formato vertical, certo? Então essa é a configuração. As outras telas tinham outros formatos, ó. 768x256, que é o da praça de alimentação e tudo mais. E a montagem ficou assim. No começo do vídeo eu tenho aqui menos de um segundo, né? Do logotipo passando na tela. Isso porque esse vídeo aqui, em especial pra essa tela, que era o vídeo da praça de alimentação, ele teria que ter 15 segundos. Então ele tem 15 aqui cravado, né? Praticamente. 15 cravado. Não poderia ter mais que 15 segundos. É uma regra do shopping. Teria que ter, basicamente, 768x256, né? E teria que ter 15 segundos. Então a gente colocou o logotipo do... O logotipo da empresa, que é o Mundo Danets. Coloquei uma imagem do Danizinho correndo, certo? Que a gente gravou por lá. Essa aqui é a camada. Eu tenho... Como aqui a gente usou um crop, né? Porque essa imagem foi gravada na vertical. Então pra eu usar esse vídeo na horizontal, eu tenho que dar um belo de um redimensionamento, né? Esse vídeo aqui, ele seria desse tamanho aqui, ó. Dá uma olhadinha. Então eu dei um baita zoom. Por que que eu gravei na vertical? Basicamente eu gravei na vertical pra poder usar em várias telas diferentes, né? Um truque que eu fiz foi gravar em 4K, porque eu sabia que todas as telas tinham a resolução muito baixa. Então eu poderia, na edição, dar bastante zoom que não ia afetar, né? Eu tô gravando com 4 mil pixels e as telas usam ali... É questão de 700 pixels, assim. A que tem a maior densidade, né? Então é bastante tranquilo dar esse zoom que não perde a qualidade lá no telão, né? Depois eu posso mostrar até as configurações da câmera, mas no geral eu gravei tudo em 24 fps. Essa daqui eu já usei um Warp Stabilizer, que é o que? É um efeito pra... Bom, eu gravei com a câmera na mão. Então esse efeito serve pra não tremer tanto a tela, ó. Aqui é o Danielzinho andando, ó. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu colocar o loop, né? Olha só. Como não treme, tá vendo? Agora, sem o Warp Stabilizer, se eu desligar aqui, ó... Olha a tremida que dá. E ó, com ele, ó. Claro que dá um zoom, né? Quando eu ligo o estabilizador, né? Pra ele poder estabilizar, ele dá um zoom. Mas olha a tremedeira que é sem ele, ó. Aqui eu vacilei também, né? Eu gravei correndo porque... Criança, no geral, é difícil de gravar. Porque eles correm, eles são mais imprevisíveis. Então aqui era uma cena que eu não esperava que ele corresse em direção ao Donut. O carrinho, né? Ele correu, eu fui correndo atrás e a câmera saiu um pouco tremida. Eu usei um Warp Stabilizer e ele ficou excelente. Bom, aqui é outra cena onde ele aponta ali o que ele quer e tudo mais. A gente tá usando uma câmera lenta aqui. Como eu gravei com 24 fps, dentro... Tem uma subsequência, né? Dentro dessa subsequência eu reduzi a velocidade. Então tá em 66% da velocidade. E aqui eu usei o Optical Flow pra tentar completar os quadros e não ficar travando, né? Na edição. Outra ceninha, outra ceninha. Todas elas, né? A maioria gravada aqui, ó. Na vertical, tá vendo? E a gente usa um baita crop. Tem toda uma historinha acontecendo, seguindo o roteiro. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No Lumetricolor, ó. Vamos pegar essa cena aqui. Foi assim que saiu da câmera, né? O que eu fiz no Lumetricolor? Basicamente, puxei os brancos, tirei o amarelado. Coloquei um pouquinho de rosa pra dar o tom de pele. A saturação tava muito alta. É normal o cinema, dependendo da cena, dependendo do que estiver passando, de saturar um pouco. O Exposure, que é pra dar mais brilho, né? A imagem tava um pouco escura. Tirei um pouco do contraste pra trazer um pouco mais de sombras aumentando e tudo mais. E aqui em curvas eu aumentei, no geral, a curva da cena toda. Pra dar mais iluminação. As cenas, a edição é muito básica. Não tem efeito, não tem transição. O que tem aqui é um logotipo, aqui em cima. Os cortes muito bem feitos, né? No momento certo, pra poupar tempo. Fechar nos 15 segundos. Tem uma camada de ajuste que eu já explico pra que que serve. E no final aqui eu tenho alguma animação. Mundo Danets, desejam Feliz Dia das Mães. A loja fica no piso 1, entrada principal. Essa camada de ajuste, às vezes eu uso ela só pra medir como que tá ficando o tamanho do vídeo. Então aqui ó, eu sei que teria 15 segundos, né? É claro que eu posso ir editando o meu vídeo e eu saber que ele tem que acabar aqui ó. O vídeo tem que acabar aqui, porque aqui tem 15 segundos. Mas eu, flechinho, eu sei que eu tenho que fazer um vídeo. Não pode ter mais que 17 segundos. Geralmente eu crio uma camada de ajuste que não tem efeito nenhum nela, ó. Eu deixar invisível, eu voltar. Ela não tá aplicando efeito nenhum. Eu pego aqui o Duration dela. Às vezes eu deixo com 17, por exemplo, que é o tamanho do vídeo que eu acabei de falar. E eu venho aqui e dou um cadeado aqui. Eu sei que minha edição não pode passar daqui. Ah, flechinho, mas é só você olhar aqui em cima, ó. É só você colocar o In e o Out. Beleza, mas o In e o Out não vai adiantar, porque eu uso o tempo todo pra renderizar alguma coisa. Eu vou usando o In e o Out, senão eu vou ter que ficar refazendo, certo? O In e o Out. E eu não quero ficar olhando aqui em cima, eu queria ter um negócio colorido me avisando o tempo máximo que eu posso editar, né? No After Effects a gente pode definir o tamanho máximo da sequência com o tempo. No Premiere não dá. Isso não é um problema, eu coloco uma camada de ajuste e deixo ela bloqueada aqui e tá tudo certo. Funciona pra mim, tá bom? Mas é só pra medir tempo mesmo essa camada de ajuste, ela não tem efeito nenhum. Então, basicamente os outros vídeos, eles são mais do mesmo, né? Aqui, por exemplo, como o formato de tela é muito mais esticado, né? Em sentido horizontal, eu coloquei uma barrinha branca com o logotipo do mundo Dunnets. Então, ficou assim, certo? Pra eu não precisar esticar tanto a imagem e perder campo de visão. E aí eu copiei o mesmo vídeo de lá. Esse vídeo aqui é o mesmo daqui, só que com a barrinha lateral. Porque é praticamente o mesmo formato de tela, não muda nada. E o vertical, o mega banner vertical, é o que eu filmei. São as mesmas cenas, com a diferença de que aqui tem algumas cenas a mais. Porque aqui a gente tinha 30 segundos pra usar, né? Lá era só 15. Então, aqui eu tinha 30 segundos. Eu fechei aqui, ó. Eu exportei aqui com 30. E aparece algumas ceninhas a mais. A história é um pouco maior. Aparece as irmãzinhas. No final, tem outra imagem com as irmãzinhas, tudo mais. Mas, no geral, são um pouco mais de takes da mesma história. A montagem, no geral, é a mesma, entendeu? Flechinho, como é que você exportou isso? Bom, na aba de exportação aqui, no documento que a gente tem, tem algumas instruções do bitrate que eles gostariam que a gente utilizasse. Então, eu segui basicamente o bitrate que eles pediram. Como o telão é muito grande, não era um bitrate alto, era de 6 megabytes. Geralmente, pro YouTube, eu exporto os vídeos com 20, 30, se for um vídeo em 4K, por exemplo, até mais densidade de megabytes, né? Mas, pro telão lá, eles queriam bem baixinho mesmo. Provavelmente, pro arquivo ficar pequeno, certo? 15 segundos com 6 megabytes de bitrate, o arquivo fica aí com 25 megabytes. E, no geral, foi isso. É uma edição muito básica, né? É curioso você saber que não tem nada gigantesco aqui. O que a gente tem de mais complexo aqui é, na verdade, o tratamento, né? O Lumetri Color é o tratamento das cores. Mas, na câmera, a minha câmera de cinema, eu poderia gravar em RAW, que é uma qualidade de vídeo, tipo, extremamente alta. A imagem viria bem lavada, ela viria com as cores bem esbranquiçadas, mas eu não gravei assim. Como era um vídeo um pouco mais básico pra um telão lá do shopping, que eu já tava com a câmera bem configuradinha, do jeito que eu gosto, eu não precisei gravar em RAW, né? Porque os arquivos iam ficar muito pesados. Eu gravei em ProRes e gravei já com o LUT gravado, né? Eu não gravei em formato flat, eu já gravei com os LUTs gravados no clipe, né? Muita gente fala, não, não indico fazer isso. E, realmente, pra vários trabalhos, não precisaria. Mas a minha câmera, mesmo em ProRes com o LUT, já tava gravando legal. E já tava saindo uma cor legal e eu precisava fazer pouca coisa aqui no Premiere. E foi o que aconteceu. Eu fiz pouca coisa e ficou muito bom. Então, não precisava. E é isso, né? É a promoção aí, a propaganda do Dia das Mães do Mundo Dunnets, né? Quero mandar um abraço pro meu amigo Walter e pra minha amiga Dani, que me deram a oportunidade de produzir esse vídeo pra colocar lá. Ainda mais colocando a minha família no vídeo. Foi um presente, eu adorei. E é isso, se vocês quiserem conhecer por dentro de mais edições que eu já fiz e gravações, comenta aí embaixo. Se você quiser conhecer um pouco mais da câmera de cinema e das outras câmeras que eu tenho, um pouco mais do equipamento que eu uso, que eu levo na minha mochila, também comenta aí embaixo. E eu vou encerrar o vídeo antes que a minha voz vá 100% embora, tá bom? Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram. O meu Instagram tem bastante coisa engraçada, bastante coisa de edição, muita coisa da minha vida pessoal. Se você quiser aprender um pouco mais sobre edição, tem um livro gratuito, um e-book meu. Calma, você não gosta de ler? Não tem problema. Ele é pequenininho, você consegue ler em 20 minutos, tá bom? Ele é um e-book que você lê bem rapidinho e vai aprender muita coisa sobre como ser mais criativo na hora de editar seus vídeos. O link do e-book tá aqui embaixo na descrição desse vídeo e você baixando esse e-book, você vai acabar colocando seu e-mail lá. Eu te mando uma oferta especial do meu curso de edição de vídeos, onde eu te ensino tudo que eu sei sobre edição de vídeos para que você possa trabalhar e ganhar dinheiro, viver fazendo essa profissão que é tão bacana e ela abre tantas portas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não esquece de passar lá no meu Insta, se inscreve aí no canal, deixa o like e um beijão. Tchau, tchau.